Enquanto algumas estrelas da festa chegam, outras ganham ferraduras novas. Em outro espaço, cavaleiros e amazonas se preparam para a manutenção de uma tradição que já faz parte da contagem regressiva para mais uma edição da Expo Agro de Campos. E esse clima interessante que mistura o urbano com o rural que só a Cavalgara proporciona já começa aqui, na concentração. Isso aí é uma congratulação que a gente faz entre os parceiros. Nós temos aí nos apoiando, a ACA, o Nucco Mangalaga Machador, a Aspro Sul, enfim, todas as entidades envolvidas com cavalo estão presentes aqui nos prestigiando. Por mais um ano, o deputado estadual João Peixoto, presidente da Comissão de Agricultura da Alerje, prestigiou a Cavalgada. É um dia muito especial para a gente, que a gente aí dialoga com os companheiros que também são produtores, a gente passando aí por essas dificuldades todas, mas nós temos que nos unirmos para que nós possamos ver a nossa cidade dias melhores para ela. Em seguida, a comitiva percorreu diversas ruas da cidade, passando pela Praça do Santíssimo Salvador. Ver o entusiasmo dos cavaleiros vai demonstrando o que será a exposição, que a gente acredita que seja o maior sucesso, principalmente na parte de animais, que nós estamos hoje com todas as bairras alocadas. Tivemos que alugar mais 50 bairras lá de Belo Horizonte, que estão chegando hoje em Campos, para podermos receber essa quantidade de produtores e expositores aqui na nossa Expo Agro. Tivemos que alugar mais 50 bairros.